Bom, gente, de volta, né, aqui, ó, o Rumais, vamos agora falar sobre moda feita à mão. Então, vocês vão assistir um desfile com peças feitas em filé, todas produzidas, né, por uma artesã, que é a Marily Souza, do ateliê Moda Feita à Mão. A Marily já está aqui do meu ladinho, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Daqui a pouco eu vou querer que você fale sobre o seu trabalho, mas antes eu já vou chamar, né, a primeira modelo pra desfilar aqui pra vocês. Então, entra, por favor. A primeira modelo é a Natália Rayane, né, a Natália, ela é New Face, lá da agência Hits Model, e está usando um crop de frente única. Vira um pouquinho mais pro pessoal de casa ver a parte das costas. Isso, olha só, as costas ficam bem livres, e a parte da frente, é que é coberta, lógico, ainda bem, né, Natália? E nessas cores, né, esses tons de azul, que são, assim, a última moda, vieram pra... Ah, deixa eu pegar o microfone pra você, que eu vi que você é bem desfilecida. Legal, e tem uma bolsinha também, mas deixa, não fala nada por enquanto, só mostra a bolsinha que vai chegar aí o microfone pra que você possa falar. E você, ela tá usando, né, a Natália, com um shortinho jeans, mas poderia também estar usando com uma peça mais levinha. É bom que dá pra usar em várias ocasiões diferentes. Assim que puder entregar o microfone, que eu vou conversar daqui a pouco com a Natália também, com o microfone de mão. Ok, deixa eu chamar o próximo modelo. A Natália volta já, porque, inclusive, tem um outro look, né, que ela vai estar mostrando pra vocês. Eu vou chamar agora o Andrei Barreto. O Andrei, ele está usando uma blusa machão também, toda feita de crochê, mostrando aí que a moda feita a mão também pode ser usada pelos rapazes e como podem, né? Muito bacana, Andrei. Obrigada. Vou chamar agora uma criança, uma menininha, entre a Samira. Você e a... podem ser as duas, entre as duas, tão lindas. Que lindas. Olha lá pra aquela câmera 2, ó, que tá o Márcio. A Samira também é modelinha, né, lá da Agência Arlíquid, e está acompanhada aí por uma baby model, que é netinha da Dona Marilique, daqui a pouco eu vou conversar, que é a Cezã responsável por essas peças. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Agora, Samira, mostra esse detalhe todo desse teu maiô. Vira, vira as costas, vem mais... Isso, olha só, gente, que coisa mais fofa, mais linda. É aquele... engana a mamãe, né? É, o maiô na frente. Pode usar tal mãe, tal filha. É, pode usar tal mãe, tal filha. Ó, Marilique. Segura aqui. Fala um pouquinho sobre essas peças. Samira, adorei. Como é o nome da sua netinha que tá desfilando também? É, Helen Sofia. É a Helen. É a Moura Vestidinho Pão de Rosa. Isso, que é o ponto abacaxi, que tá usando muito. Também, Zé, ela é a modelo do Instagram da moda feita à mão. Ah, então o seu Instagram só dá a Helen. Só dá a Helen? É, todas. Muito bacana. E a da Samira ali também tem um detalhe desse chapéu. Eu não faço assim só pra moda, que eu faço um serviço social, aproveitando os restantes de linhas e eu faço doações pra quem faz químio, tudo. Aí eu faço doações de chapéu nas instituições. Ah, então as pessoas que têm câncer, que estão fazendo tratamento, quimioterapia. Aí eu chego nos hospitais, faço, só que como é um serviço social, eu não gosto de expor, né? Mas que as pessoas mandam foto. Dona Marily, eu gostei, muito obrigado. Aí eles se alegram, tem no meu Instagram também as fotos das pessoas de químio usando o chapéu. Não só pra praia, mas pra... Dona Marily, deixa eu deixar você com as mãos livres, porque tem várias outras peças aqui espostas, né? Além das peças que os modelos desfilaram, também tem outras que a gente pode ver aqui. Não só cru, que eu gosto bastante também. Isso aqui é tipo um bolero, é isso? É, de criança, isso. Muito lindo, né, gente? Eu gosto de fazer essas cores porque elas são duas estações. Você usa no inverno e no verão. Sempre, né? E combina com tudo. E combina com tudo. Entendi. É por isso que eu gosto de usar. E essas coloridas, como a gente é a cidade litorânea, de praia, o colorido, estamos usando muito mandala nas saídas de praia. Tá dando pra ver essa... Tá aqui, ó, Márcio. Foca nessa colorida. Essa daqui. Essa colorida, como a Dona Marily está falando, é uma mandala. É uma mandala. É uma blusa. É uma saída de praia. Ah, deixa eu pegar aqui. Que ela é feita uma mandala, depois transformada na saída de praia. A mandala, é esse trabalho central, claro, circular, que foi colocado nessa saída de praia. Isso. Muito bacana, muito bonito mesmo. E eu vejo também que você tem um trabalho aí de moda casa, não só moda de vestir. Isso. E também tem um detalhe muito grande. Isso aqui, elas são as redinhas, que é a polícia feminina. Estão prestigiando o artesanato. E eu forneço pra loja de... Isso é cuidado clássico. Pode tirar, fica à vontade. Ah, ele tá lacrado. Não, mas podem abrir. Eu trouxe porque é pra mostrar como vai pra loja. Que eu forneço pra loja de fardamento militar, que é a comando do sargento Bernardo. Ah, pra colocar no cabelo. Todos, é, todas as policiais, as policiais é o padrão. Aí eu faço também no tamanho PP, conforme o volume de cabelo. É PP, PM, GG, GG. Mas pode ser usado também com olharinas, quem faz GR. Mas só porque esse padrão daí já foi destinado pras polícias femininas. É exclusividade pra polícia feminina. É, eu quem forneço, do Estado, elas usam. Que bom ver o seu trabalho assim reconhecido, né? Já tendo essas parcerias aí bacanas. A Grande São Paulo também, região. Então, todo mundo ligado, viu? Os meus clientes. Tá. Aí, como eu falei agora há pouco em relação ao moda casa, isso aqui é um porta guardanapo. Isso. E aqui são suplas? Isso. Olha que coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui na frente, pra que vocês entendam melhor. Esse aqui eu já mostrei. É. Esse aqui é um ovo que é um cropped, parecido com o que a primeira modelo usou. É, porque você pode usar com biquíni, pode usar com short, e fica à vontade, né? Saias longas. E olha o suplá, que lindo, ó. Uhum. Muito bonito, ó. Pra quem não sabe exatamente o que é o suplá, gente, é o que a gente põe na mesa poxa. E o prato, ele vai justamente aqui em cima. E estou vendo que além do fio cru, tem o fio dourado também, que é pra dar aquele glamour, né? Ah, é. Ah, gostei muito. Muito, 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 muito belo o seu trabalho. Mas tem mais. Olha, a Natália já tá pronta. Já. Vem desfilar mais uma peça pra gente. Então, entra aí, Natália, por favor. Bom, essa saída de praia, eu não costumo fazer saídas de praia, muitas vazadas. Por quê? É sempre pra usar inverno, as duas estações. Por quê? No calor, ela tá com um biquíni de crochê por baixo, e ela pode sair com um restaurante, uma coisa. E quando for a noite, no inverno, ela pode usar um tubinhozinho, uma blusinha de alcinha, ou preta, ou qualquer coisa, ele se transforma num vestido. É, e no inverno dá pra usar até por cima de uma jeans, de skinny, de uma leg. Eu costumo trabalhar, assim, eu verifiquei, pesquisei, porque a maioria dos artesanatos daqui de Maceió, assim, o que predomina muito é o filé e o redendel. Mas os outros são, assim, muito parecidos, porque o pessoal compra pra colocar nas lojinhas. Aí eu primorei pra eu fazer uma coisa minha, são peças exclusivas, não são repetidas. Sempre no crochê? É, sempre no crochê. Mas, assim, eu trabalho com ponto de cruz, oitinho, vagonite, várias coisas. Tá. Aí você falou que do vestido da sua netinha era o abacaxi. É, ponto de cruz. E esse ponto aí, que a Natália já usou? Também eu tô trabalhando com ponto abacaxi, só que esse daqui são umas peças que a gente trabalha com aplicação. Ele é todo emendado, os pedaços, mas não mostra. Quanto tempo você leva pra fazer uma peça dessa, né, Lili? Ah, sim, porque como eu sou dona de casa também, paro, faço uma coisa, tudo, dentro de três dias. Porque o David, quando me convidou, foi assim, eu fiz umas cinco peças. Ah, então essas peças você produziu essa semana. É, por isso que eu fiz umas coisas rápidas. Tudo novidade, então. Tudo novidade. E o seu ateliê, onde é que ele fica? Na minha residência. Encomendas, como é que a gente faz? É, o Instagram, é Moda Feito à Mão, Marili Souza. Eu já fiz trabalho com artesão em São Luiz do Quitunde, que eu sou de São Luiz do Quitunde, né? Mandando até aquele abraço que tem de ter antenado lá. Eu vim residir em Maceió, mas mesmo assim, os meus clientes continuam. Então, já mandei peça pra Argentina, Sebrae, compro uma peça minha pra demonstrar fora. Muito bem. Você é uma pessoa abençoada. Ah, sim. E gosto assim, ó, deixa eu tocar mais você aqui. Gente assim, né, que trabalha com o que gosta, que faz um trabalho lindo desse. Outro detalhe, quando uma pessoa pede uma coisa assim, eu faço assim, dou dicas, né? Porque tem gente que faz essa peça fácil, mas fica melhor assim e tal. Alguma encomenda que seja feita, você orienta pra que ela fique da melhor forma. Também eu faço, eu trabalho muito, as pessoas aqui em Maceió me procuram muito pra fraldas personalizadas. Como assim? É porque eu, tá tudo no Instagram, né? É, coloco o nome da criança, faço desenho, os biquinhos de... É só exclusivamente pra aquela pessoa. E pra enxovar tudo. Com tudo. Ok. Olha só, deixa eu passar o microfone pra essa moça linda aqui. Sim, fala. Por favor. Natália retornou aí com uma outra peça, né? É. Da dona Marili. E você tava comentando da peça anterior, mas agora, que é aquela azul, mas tava sem microfone. Antes, deixa eu só explicar pessoal. Marili... Eita, Marili é você. A Natália Rayane acabou de entrar na Agência Redes. Tem o que, uma semana? Tem isso. Tem mais ou menos uma semana e acho que uns cinco dias. É. E já tá hoje aqui desfilando, né? Na Pepe Mata, gostando? Tô gostando bastante. Aliás, é uma experiência incrível pra mim. Tá feliz, tá feliz. Dá pra ver, né? Não, quando ela chegou ali, ela já foi me chavecar do crófido, que é o olho gregue. É, é verdade. A imagem, que é a peça que você tava usando? Foi, a azul. Foi, ela foi se trocar lá no camarim, foi? Tá, Natália. Aí daqui a pouco ela vem mostrando outra peça aí. É, sim, Marili. Do mesmo jeito que a gente gosta de trazer, sabe, com algo mais, um trabalho belíssimo como esse teu, que a gente precisa valorizar, sim, a gente traz também new faces, né? Como é o caso não só da Natália. Ah, tem um detalhe sobre o Ravacinho. Entra aí, entre vocês de volta, vocês que desfilaram. Pensa, amiga, de volta. Um detalhe sobre ele. Se você for procurar peças masculinas, você não encontra. As pessoas, o filé, o crochê, as pessoas não costumam usar a moda masculina. Essa peça que ele tá, porque ele não trouxe uma camiseta branca, ele pode usar com a bermuda, e quando for no inverno, ele pode colocar uma camiseta, um pullover, a calça. Então, eu gosto de usar uma peça pra pessoa usar, não descansar. E o crochê, a durabilidade dele é imensa, né? Ela tá... É imensa, é chique, é maravilhoso. Eu tô suspeita. Eu tô apaixonada nessas peças, principalmente naquilo. Bom, mas o que eu estava falando ainda há pouco, é que realmente a gente, aqui no Algo mais, valoriza, não só, né? Um trabalho como esse feito à mão, que é um fantástico. Eu fiquei muito feliz de... Como também New Faces, como é o caso do casal. Samira não, Samira já tá lá na agência faz tempo, né, Samira? A gente tá mais uma vez aqui junto com a gente, mas não só a Natália, como o Andrei, entraram há muito pouco tempo, eu acredito que tiveram a Elos. Eu entrei na sexta-feira na agência, já participei de... Do treinamento no sábado. Do treinamento no sábado, foi sobre fotografia, eu gostei muito. Bacana. Então, a nossa vocação lá na agência também é essa, é divulgar esses trabalhos, não só como o da Dona Marily, né, que faz aí com essas mãos maravilhosas, como o trabalho de vocês. Então, New Faces tem esse espaço aberto aqui no Algo Mais. Obrigada pela presença de vocês. Ela vai apresentar mais uma peça agora, assim, do carnaval. É, eu deixei lá separada, ela vai vir e trazer o... Então vai lá, vai lá, deixa aqui comigo. Vai ser coisa rápida, aí você faz aqui. Obrigada a vocês dois. Enquanto isso, ela vai se trocar rapidinho, vai lá ajudá-la, vai lá ajudá-la. A menina tá lá. Eu vou mostrar, aqui é um vestido também. É, esse é um tamanho G, você também pode usar como saída de praia e também pode usar como vestido, você, assim, vai para o litoral, muito, né? Então você trabalha com todos os tamanhos. Todos os tamanhos que as pessoas querem, modelo, alguém vê algum modelo na internet, pode fazer, posso, cores, tudo. Esse croppedzinho, pode usar com a saia longa, um jeans, sempre... Tem a peça, eu não faço para usar só aquela vez, variar, né? E olha só o avesso, tá? Uma olhada, quando a pessoa faz bem feito, você fica por aqui, você vê o avesso da peça e vê que é perfeito, como se fosse o acabamento, incrível. Não machuca, nem nada. Muito bem. E tem mais uma peça, ah, tem uma do teu lado. Ah, essa daqui é uma peça para você usar, assim... Pode ser mais social, assim, se você é praia, né? Gostei também do detalhe do botão, ele é feito do corpo, não é isso? Isso, eu procuro esses detalhezinhos pequenininhos. Então, esse também aqui, ele é feito todo na aplicação. Quando você fala feito na aplicação, é porque cada pedaço desse é feito individualmente e depois ele é unido. Fantástico, Mariline. Coloca ali pra mim, por favor, que eu tô vendo mais uma peça aqui, que é um shorts. É isso? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É short ou é saia? É um short, porque as pessoas costumam usar o biquíni e tudo, daí depois não querem sair só com a calcinha e colocar o justa. Isso. Estão usando bastante, né? Pedindo assim... A cor é incrível também. É, porque eles tomam banho e tudo mais pra ir pra o restaurante, coisas fechadas, não pode estar à vontade. O biquíni tem que ir, né? Colocar alguma coisa composta. Aí o pessoal pede muito shortinho e usa a parte de cima. E você viu que o pessoal já ficou fã, né? Natália já tava te chavecando. Foi esperando isso. Acho que Natália já tá apontando. É porque eu fiz assim uma cor agora do carnaval, né? Essa que ela vem agora. É porque tá muito assim, umas cores tradicionais. Aí ontem à noite eu preparei essa peça exclusivamente pra ela destinar. Então essa peça foi feita especialmente, aí o amarelo neon. Isso. Vibrante, maravilhoso. São todos forrados, short, toma banho, pode ficar... E tem a bolsa também, né? Olha o detalhezinho na frente, você pode puxar o cabelo pra mostrar. Tem várias flores aplicadas, elas são feitas também no crochê. Com uma pérolazinha dando acabamento. Gostei muito, ó. Bolsa linda, biquíni lindo, modelo linda. Ah, ela tem uma coisa dentro da bolsa. Ela tá uma coisa dentro da bolsa. Que é, Natália. Ela vai colocar aqui mesmo o que ela falou. Ela tá encantada com as peças. Não vai ser só sua neta que vai estar em todas as fotos do Instagram. Acho que Natália... Não, não só vai ser, vai ter que dividir com a Natália. Porque agora que ela me conheceu, não vai deixar em paz, não. Porque também eu sempre... Menina, que lindo. Vem aqui pertinho de mim. Vem cá. Olha só pra isso. Você ajeitou essa franja. Adorei. Gostei muito. Mandala, modelo mandala sempre. Vem. Dá pra ver aqui mesmo? Fica aqui mesmo. Olha só pra isso. Menina, que legal. Dentro de dois dias eu fiz pra ela desfilar, viu? Mas já tá vendida com a nossa... Já tá vendida. É, já ia, já tá vendida. Já ligaram pra mim e falaram o que vai querer, que já tá... Tem um acabamento aqui da franja. Foi. Muito bonito. As cores também, muito bem escolhidas. Eu gosto assim de fazer sempre a saída de praia, não muito vazada. Pra pessoa ficar à vontade até tarde na praia, entendeu? É, você é bem fechadinha mesmo. É. Ok. Obrigada mais uma vez, Natália. Obrigada. Gostou, Natália? E obrigada pela sua vinda. Seu trabalho realmente é incrível. Tá, parabéns. Obrigada. E qualquer coisa, é o Facebook Marilis Santos Souza. E mais uma vez o Instagram? O Instagram é Moda Feita a Mão, Marilis Souza. O telefone pra contato é 8291269026. Ok, vou ficar te seguindo no Instagram pra ficar sabendo sempre das novidades. Ah, tá, tudo bem. E vou encomendar uma dessa aí, já que essa já tem dona, aí você já... É, vou deixar com uma lembrancinha da Moda Feita a Mão. Ah, é que é um colar? É, porque eu trabalho com colar também, bijuteria, bolsinha. Você, cada hora, é uma surpresa. É porque eu não posso tá jogando o restinho de linha por causa do meio ambiente. Aí eu aproveito e faço esses detalhezinhos. Fantástico. Parabéns. É seu. Muita obrigada. Gostei demais, olha aí, gente. Vou até colocar já, já dá até pra... já até combina. Ó, é branco ali. Não é a melhor produção pra colar, mas... Já coloquei, gostei. Obrigadão, querida. Viu? Obrigada, sucesso. Muita luz nos seus caminhos. Sucesso pra você também. É uma maravilha, é isso que a gente mais precisa. Bom, gente, vou chamar... Aliás, estão mostrando o Instagram, olha só que bacana. Seu Instagram aí. É. A peça que acabou de ser mostrada e muitas outras. É. É. Carnaval, mãe, olha lá. Sempre os clientes gostam das peças, mandam as fotos vestidas. Que amor. Essa daqui a minha fornecedora também vendeu, começou a comprar. Olha lá, os shortinhos todos. Final de ano foi bastante. E agora carnaval eu tô... Ah, reciclar, já leio o papel higiênico de garrafa pet, que eu aproveito. Faço os chaveirinhos, essas coisas todas. Os caminhos de mesa. Olha lá, esse suplá da mesa. Aquele azul, não é? Isso. Tanto tem o caminho de mesa, como o suplá. É. Muito bem, muito bem. E eu faço tudo com amor. É por isso. É o mais importante. Ok, querida. Obrigada mais uma vez. Bom, gente, vou chamar. Tá aí um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta com o gerontólogo Francisco Silvestre e a convidada dele. Até já. Tá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri